A empresa Gontijo contrata motoristas com CNH, DOE com experiência em caminhões, carretas ou ônibus. Oferece salário compatível com a categoria Ticket, Alimentação e Plano de Saúde para o titular e dependentes legais. Interessados comparecerá a garagem da empresa na rua Paraíba 2038, bairro Martelena, Uberlândia. Informações 3432139976 ou mandar currículo para o e-mail recrutamento2.com.br A empresa Gontijo contrata motorista com o e-mail recrutamento2.com.br